Fala aí, exploradores. Rapaz, aqui é o que é hoje mesmo, menino? 23 de janeiro de 2024. Olha o Delúvio que tá caindo aqui, ó. Aqui é a nossa Bahia, menino. Aquela tem ali não funcionar mais não, hein? Olha o programa. Olha a Arena Corrente, como é que tá ali. Lotado de água. Ó a água lá no fundo, lá, ó. Conseguiu ver aí a enxurrada? Isso aí. Chuva no sertão da Bahia. Isso aí. Olha aí. Olha que maravilha. Demorou, mas chegou. Isso aí, galera. Estamos na ativa aqui, janeirão. Chuva boa. Chuva sem raio. Melhor que tem. Sem raio e sem vento, né? Deluvo de chuva, menino. Chuva demais. Isso aí, galera. A chuva tá parando já. Vou encerrar aqui, beleza? É nóis. Tchau, obrigado.